Música Nesta quinta-feira os parlamentares votaram a proposta do ex-deputado Rafael do Gordo que autoriza o Estado a implantar um pronto-socorro exclusivo para atender idosos A proposta determina que sejam destinados pelo menos 14 leitos separados por paredes ou portas com pisos antiderrapantes e colchões especiais Os receituários e formulários no local devem ser impressos com letras grandes Geriatras, ortopedistas e cardiologistas têm que fazer parte do quadro de médicos do setor O projeto foi aprovado e segue para sanção ao veto do governador Pode ser criado no Rio o programa de informação sobre a política de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho O texto da deputada Célia Jordão prevê uma série de ações como a campanha para divulgar as formas de discriminação das mulheres no mercado de trabalho e a divulgação de órgãos públicos que oferecem apoio às mulheres que sofrem esse tipo de discriminação O projeto aprovado vai ser analisado pelo governador Nós sabemos que infelizmente ainda existe muita diferença de uma mulher que é profissional de um homem que é profissional na mesma função ganhando quase 30% menos do que esse homem Então a partir do momento em que você elege mulheres para cargos públicos como o que nós aqui desempenhamos como deputadas você garante também políticas públicas efetivas para essas mulheres Portanto é também muito fundamental que mais mulheres participem desse processo político eleitoral para que a gente possa ver políticas públicas verdadeiras nas diversas áreas nas diversas políticas setoriais na área da saúde, da educação, da formação profissional da segurança voltadas para esse público feminino Pacientes com câncer de mama podem ter assegurado o tratamento prescrito na rede pública de saúde O texto da ex-deputada Janira Rocha afirma que a regra vale para todos os medicamentos aprovados pela Anvisa e disponíveis para uso e comércio A matéria foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governo para se tornar lei A empresa que produz caminhões da Volkswagen na cidade de Resende pode ser excluída do programa de atração de investimentos estruturantes o Rio Investe caso desrespeite a legislação ambiental nas esferas federal, estadual ou municipal A proposta é do deputado licenciado Bruno Dauaire e modifica a lei de 2015 que autorizou o enquadramento da empresa no programa de financiamento do governo do estado Na ocasião, a montadora teve acesso a crédito de 2 bilhões e 100 milhões de reais para a expansão e modernização do parque industrial O texto recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões Os advogados inscritos na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil podem ficar isentos de qualquer tipo de revista Inclusive com detectores de metais nas unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro É o que diz o projeto do deputado Chico Machado que recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões O uso da substância borato de sódio, também conhecida como borax pode ficar restrito a finalidades definidas em lei e em doses recomendadas pelas autoridades competentes A proposta do deputado Rosenberg Reis proíbe também o uso dessa substância na chamada geleca caseira O texto recebeu uma emenda e vai ser analisado pelas comissões O grande é o mundo Com o KnoÁ É o mundo O grande é o mundo Obrigado.